Nesse vídeo eu vou trocar a cor dessa mesinha infantil utilizando a tinta spray da Tecbond, a Supercolor Expression. A cliente pediu para deixar essa mesinha aí com uma cara nova e com certeza o resultado vai ficar maravilhoso, pois estamos utilizando a Supercolor da Tecbond. Eu faço jatos curtos em toda a peça, espero secar e aí está o resultado. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas e em breve tem mais passo a passo no canal. Um forte abraço, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri